Olá pessoal, sou eu, Celso Omoto, mais uma vez aqui para conversar a respeito de um comentário que vocês me mandaram, dessa vez pela Marianela. Ela escreve o seguinte, né? Bom professor, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria pedir ajuda nesse caso, paciente masculino, 72 anos, quadro de sangramento anal sem controle dos esfíncteres, anal urinário. O sangramento anal começou há dois anos, depois de fazer radioterapia por um ano, para câncer de próstata. Queixas, obesidade, diabetes, estetose hepática, arteriosclerose. Já fez ponte de safena há 24 anos, estentes, válvula óptica, hipertenso, ansioso, preocupado, joelhos frios, rigidez articular nas mãos. Já fez alguns procedimentos nos olhos, vai fazer catarata. Sente muito cansaço e esforço, mesmo pequeno, diz que desde criança sentia dor na lateral da barriga, a mãe dizia que era fígado, tem úlcera do adrenal adrenal desde os 20 anos. Grande apetite, prefere sal, mas tem gostado atualmente mais de doce. Tronco em barril, pernas magras e longas. Temperamento doce e calmo, mas muito rígido e autoritário quando se aborrece. Já o tratei com VC4, BP10, VG20, F3, R3 e G5, melhora e depois volta tudo. Fico muito agradecida, seu mestre me der uma luz. Então vou lá, Maria Meila, casinho cheio de informações. Então eu já fiz isso daqui, ó, já peguei nos cinco elementos, já coloquei aqui todos os dados, tá? Foram apresentando aqui para vocês. Se vocês quiserem depois, peguem o caso que ela mostrou, deem uma pausa, comparem com esse quadro aqui para dar uma olhadinha nos dados que vocês têm dentro dos cinco elementos e aí você vê isso tudo aqui, tem tudo nos cinco elementos. Você pensa assim, nossa, esse paciente tá com muita coisa aqui. Eu sempre falo brincando que pessoas que têm os cinco elementos tomados de problemas, ele não tá doente, ele está amaldiçoado. Não, mas vamos lá, vamos com calma. Tem muita coisa aqui, mas na verdade, eu vou deixar para vocês pensarem o seguinte, o problema dele na verdade tá nesses três elementos aqui, ó. E é por causa disso que eu vou sugerir uma mudança de tratamento. Eu manteria esses pontos que você está usando, menos o VG20 e o G5, tá? Não sei porque você os colocou aí, mas eu colocaria os pontos da vesícula biliar 14 e do pulmão número 5, tá? Vou deixar esse caso aqui para vocês, como lição de casa, esses pontos aqui alterados, para vocês pensarem por que que o Celso mudou esses pontos aqui no tratamento, tá? Se vocês estão com muita dúvida ainda, então eu aconselho mesmo a vocês fazerem o meu curso online de acupuntura. Lembrar, é só entrar no site xinlong.com.br ou então vim aqui no link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, nos vemos em outros vídeos, tá? Tchau, até a próxima.